Será que você pode dizer eu mesmo pra mim? Por que eu posso? Mas não com essa sua cara de pau, né? Vai, vai começar Vai chamar meus primos Chama quem você quiser ter lá menos de macho Meu primo! Mas eu vou! Ah, dá licença Quem foi, priminho? Ah, não foi não Quem fez uma camiseta minha, olha Quem fez isso? Quem? O mudreta colocou dentro da máquina O mudreta! Quem fez isso? Aqui não tem homem, aqui não tem homem Que faça qualquer coisa comigo, aqui não tem homem Não tem o quê? Aqui não tem homem Não tem o quê? Homem! Aqui homem, aqui rapaz! Aqui tá o palhaço, oi Quer dizer que você encolheu aqui a chaninha da irmã do Espoleta, né? Não, é o defeito da minha máquina, querido Tá com probleminha, eu vou mandar resolver Ah, defeito da mãe Defeitinho da máquina, é coisa normal Vamos ver, segura a tampa aqui, mano Não, 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 não Espoleta, cala o abraço Não, 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 não Digamark 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 Ai, vamos ver Vamos ver X É bom a gente avisar todo mundo Carlinhos, tome cuidado que tem uma bruxa aqui na praça É bom a gente avisar todo mundo Bobagem, bruxaria não existe A cerveja não existe Não está muito